De um modo geral, os governadores e prefeitos foram as autoridades que sentiram mais na pele, vamos dizer assim, o reflexo da Covid. Porque os governadores tinham que administrar o caos nos hospitais públicos, prefeitos também. Então, assim, o lado perverso da falta de vagas nos hospitais, ele recaiu sobre os ombros de prefeitos e governadores. Então, a postura deles foi muito diferente da postura do presidente da República. Infelizmente, ficou sozinho nessa batalha.